Oi, pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Eu estou junto com o Maurição aqui, logo prontinho para começar a nossa grande live de cobertura aqui na Growth TV. Mas antes disso, eu quero falar com vocês sobre as entrevistas que foram feitas ontem no canal Rex Muscle. A gente teve brasileiros sendo entrevistados aí, foi bem legal. Eles começaram falando com o Antoine Vailan, que está gigante aqui pelas imagens. Quem viu ele de perto falou que ele está muito seco, falou que está assustador a panturrida dele. E perguntaram para ele o que ele espera, né? Ele falou assim, cara, deu tudo certo essa vez. Eu recebi ajuda na minha reabilitação, foi tudo bom. E até agora deu nada errado, não rompi nenhum bíceps, não machuquei nada. Então vamos ver. Ele falou assim que nesse momento, o que vier para ele vai ser lucro. Ele está muito feliz em estar ali junto com os melhores do mundo. Ele quer provar que ele pode sim ser um grande do Olimpia. Ele venceu alguns shows, ele falou recentemente. Só que o feedback no Olimpia foi o seguinte, tem que chegar mais cheio, mais full, mais denso. E é isso que ele vai fazer nesse momento, é isso que ele vai fazer nesse show. Ele acredita que vai trazer um físico tão seco quanto o Olimpia, só que bem mais cheio. Então vamos ver. Tem gente, inclusive, colocando Palumbo, coloca ele como candidato forte ao terceiro lugar. Eu não sei, cara. Tudo pode acontecer no final das contas, mas terceiro, sei lá, pode ser um pouco demais. E eu quero aproveitar também e falar para vocês aqui da creatina da Growth. Olha só, tem aqui em estoque, creatina monohidratada, creatina Criapuri, 100 gramas, 250 gramas. A creatina Criapuri da Growth, tem nem o que falar, né? Qualidade internacional. Preço direto de fábrica, a Growth vem direto para vocês, sem intermediário. Vocês conseguem um produto, uma creatina com excelente custo-benefício. E a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados. Não tem como ficar sem. Corre lá agora, então, no gesplementos.com.br e usa o meu cupom. Você está fortalecendo quem fortalece o canal e permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês aqui. E agora a gente tem o Wesley Vissers aqui na tela. E quando vocês veem o Vissers aí, que é quase o irmão gêmeo de físico do Arnold, já se inscreve no canal, liga notificações. Tem muita coisa acontecendo e para acontecer hoje ainda. Tem cobertura total e completa do Arnold aqui com a gente. E o Vissers, ele falou o seguinte, cara, que ele vem se sentindo com não muita atenção na arbitragem. Ele fala assim, cara, é lógico que eu vou falar uma coisa e sempre vou achar que eu estou bem melhor. Resultados que eu venho tendo nas competições não condizem com o que o público fala para mim, com o que a imprensa fala depois. Então, para mim, os árbitros estão deixando de olhar o meu físico com clareza e eu creio que eu posso ter colocações melhores. E vou trazer um físico diferente, meurei muito nesse off-season, do Olympia para cá. E vocês vão ficar surpresos porque a colocação que eu vou terminar vai ser diferente do que muita gente vem imaginando e vem prevendo. Vamos ver, né, Vissers? Vamos ver. Mano, e o Brandão? O que foi isso aqui do Rafael Brandão? Cara, ele deu um show, ele parou o negócio lá. Chamou muito a atenção do pessoal com a roupa dele. Ô, Maurição, o Brandão chamou a atenção, né? Foi no estilo Picking Blinders, né, cara? O Brandão chegou e... Mano, aquele videozinho dele saindo com o Charuto é sensacional. Você já fala, mano, o Brandão vai causar e ele tem feito isso em todos os meetings, né? Para chamar cada vez mais a atenção para ele é o correto. Eu acho que é o certo. Com certeza, né? Precisa de alguém com personalidade. Dessa vez ele trouxe isso aí. Está perguntando para ele, mas você está parecendo o Sherlock Holmes com esse bigode. Aí ele falou assim, não, brother, isso aqui é uma mistura de Brandão com Peek Blinders. E ele falou assim, eu chamo isso de New Old School. Ele falou que quer resgatar essa essência old school. Ele conseguiu... Cara, eu estou muito orguloso do Brandão e muito feliz porque ele está conseguindo se expressar perfeitamente em inglês. E a gente viu o quanto que isso é importante porque ele consegue passar a ideia do que ele quer transmitir quando ele se comunica. Porque vocês imaginam se o Brandão chega vestido assim no meeting lá no Arnold e não consegue falar inglês com ninguém? O que ia acontecer? Como que ele ia explicar? Ou como que ele ia falar o conceito? E ficar esquisito. Então ele pôde explicar. Pôde trazer o conceito. Ele mencionou o Samir Banu. Cara, a gente quer trazer esse tipo de coisa de volta. O entrevistador falou, realmente, você está trazendo esse físico old school de volta para o Arnold. E ele pergunta o seguinte para o Brandão. Onde você espera terminar esse show? Em qual colocação você espera terminar? E o Brandão fala assim, brother, primeiro lugar. Estou aqui para ganhar. E até foi legal porque ele pede para o Brandão. Fala em português para a galera. E o Brandão fala, estou aqui para ficar em primeiro lugar e tal, para ser campeão. Vamos lá. Cara, vai ser demais. A gente tem visto atualizações aí. Eu tenho conversado com a galera que está perto ali também. Nunca se viu o Brandão do jeito que ele está. Ele está maior, ele está mais seco. Ele vai causar. Ganhar depende muito da arbitragem. É difícil. A gente tem um rádio Chopin que pode ser que venha na melhor forma da vida dele. Tem sempre uma dada que é difícil de bater, mas que ele vai chocar o mundo quando ele entra no palco. Com certeza ele vai. Tenham certeza disso. Como última informação aqui do Rafael Brandão, ele fala que vai competir com de 12 a 14 libras mais pesado, que é o mais que o 10 que eles imaginavam. Então ele vai subir aí de 5,5 kg até quase 6,5 kg mais pesado do que no último Olimpia. E agora está o Dave Palumbo entrevistando aqui o John De La Rosa. E foi uma das entrevistas mais loucas que eu já vi na minha vida, rapaz. O que aconteceu? Ele chegou ali e o Palumbo falou o seguinte, como é que você está esperando ir nesse campeonato? Ele falou assim, eu vim para ganhar. Eu vou ganhar esse campeonato. Aí o Palumbo, até o Palumbo fez uma cara de, o que você está falando, né? E aí ele fala, cara, todo mundo tem suas fraquezas, seus pontos fracos, mas eu vim para ganhar. E aí, mas aí ele, acho que ele percebe o que ele falou. Cara, eu estou falando isso na entrevista, vai sair publicado isso aí, né? Aí ele fala, não, porque, veja bem, eu também tenho minhas fraquezas. Mas eu vim para ganhar também, eu respeito, sei que tem top 2 do mundo, top 3 do mundo. E aí, no fim, ele fica mais, ele volta mais para o chão ainda e fala, cara, pode ser que talvez esse ano vai ser difícil. Mas, no fim, em algum dia eu acho que eu vou chegando no topo desse campeonato. Então foi o John De La Rosa, cara. Não sei se é a fome, se é o cansaço. O que acontece com esses caras, às vezes? Depois, o Dave Palumbo foi conversar com o Milos Sartiev. E o Milos, dois old school, né, cara? Dois dinossauros. Dois caras que, quem é old school, tá ligado aí, acompanha desde sempre. E o Palumbo conversou com o Milos, perguntou sobre o Samson Daudon. O Milos falou que o Sexto vai trazer um físico renovado, melhorado, mais seco, mais dry. Ele fala, é claro, que na opinião dele, Milos, o Rádio vai vir o melhor Rádio de todos os tempos. O Milos fala, acho que ele vai chegar muito seco, muito rasgado. Então não vai ser fácil, mas o Samson tá aí pra ganhar. Sobre o Samson, ele fala, ele é o que compete mais e é assim que ele melhora. Ele competiu 13 shows seguidos e ele melhora fazendo isso. Então a gente vai continuar na estratégia. E, no fim, eles conversam com o próprio Samson Daudon, que fala, mano, eu faço isso aí porque eu adoro fazer, eu adoro competir. E o Dave Palumbo falou assim, cara, 13 shows, você ganhou muito dinheiro, né? Fala aí do presente mais legal que você comprou pra você mesmo. Aí o Samson, ah, meu carro e tal. E coisa mais louca, cara, que ele comprou uma McLaren de não sei quanto, cara. Deve ser coisa de milhão o valor desse carro. E ele, o Maurício não sabe. Lá nos Estados Unidos, mais ou menos 300 mil dólares. Mais ou menos. Lá na Europa deve ser basicamente isso também. Aqui é 3 milha, mas lá é 300 mil, mais ou menos. Então vocês viram, o Maurício participando aqui, sendo meu copiloto hoje. Que honra, viu? Obrigado, viu, Maurício? Fico muito honrado com isso, muito feliz, mano. Então, 300 mil dólares pelo menos, ou euros, o carro dele. E ele confessou que ele só entra no carro no pre-contest. No off-season ele não cabe no carro, cara. Não consegue dirigir. Foi muito louco. E vamos ver o que o Samson vai conseguir trazer pra esse campeonato. Logo na sequência, ele vai falar com o James Hollingshead. Que fala que vai competir aí, mais ou menos, com 200. Olha esse rapaz atrás do James Hollingshead. Meu Deus, é o Lanterna Verde. Olha só isso. Mas tudo bem, deixa pra lá. Ele fala que ele deve competir com 270 libras, aproximadamente. E o Palumbo fala, cara, é meio frustrante pra você competir. Você chegar a ser o maior e o mais seco e não ganhar. E o Hollingshead, ele é bem cabeça, cara. Ele fala, olha, eu sei que eu sou o mais seco. Eu sei que eu sou, muitas vezes, o maior. Só que tem outros fatores no jogo, cara. Tem estrutura, tem shape, tem linha. Isso tudo é julgado. Então, eu faço o meu melhor. E ele fala que nessa competição, ele focou nos deltóides. Porque ele precisa de largura, vocês sabem, né? E a gente teve também o Urso Caletíncia, que foi o último entrevistado. E o Palumbo falou o seguinte, cara. O Palumbo é foda. Ele falou, cara, você já não cansou de perder pro Ramon, não? E o Urso deu risada. Ele falou assim, cara, eu vou competir com ele. E toda vez que a gente compete, ele chuta o meu traseiro. Ele acaba comigo. Não tem jeito, cara. Só que ele é o cara que me motiva a treinar mais pesado. E eu venho treinando mais pesado por ele. Ele é um cara muito bom, que me motiva bastante. E ter o Ramon competindo enaltece e engrandece muito as competições. Por isso que eu sempre vou querer competir com ele. E vou tentar sempre o meu melhor para vencer os campeonatos. Ele fala aí também que tem as ferramentas. O Palumbo falou, o que você tem que fazer para ganhar do Ramon? Ele falou assim, cara, eu tenho, na minha visão, as ferramentas para ganhar do Ramon. Porque eu já ganhei dele. Então, é uma questão de tempo. Eu sei que tem meus pontos fortes e eu vou usá-los no palco. Aí vai depender da arbitragem. Então, vamos ver, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer. Esse árbitro promete. Daqui a pouquinho tem prévias. Acompanhe aqui também, no canal, nas nossas redes. Vou ficando por aqui. Já, já eu volto com mais vídeos para vocês. Valeu. E valeu, Maurição, pela ajuda.